Você que está buscando uma oportunidade de emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho, o Pátio Cubatão está com as seguintes vagas disponíveis. 16 vagas para caldeireiro, 8 vagas para soldador TIG, MIG e R, 2 vagas para encarregado de caldeiraria e 1 vaga para auxiliar técnico de planejamento. Os interessados devem comparecer ao Pátio com currículo atualizado em mãos e contendo CPF amanhã, dia 5, das 9 da manhã até 1 da tarde. O Pátio Cubatão fica na rua Doutora Fernando Costa, 1096, na Vila Couto.